Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Mário e está começando mais um vídeo novo para vocês. E nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a tensão que está acontecendo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E ontem a irmã do Kim Jong-un resolveu implodir um prédio intercoreano, que era o prédio que eles usavam para fazer as suas negociações, as suas reuniões, para decidir, para discutir sobre as coisas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Pessoal, antes de começar a ler as notícias para vocês, a ler essa notícia muito importante para vocês, que é sobre a tensão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, eu gostaria de pedir que se você é novo aqui no canal e estiver gostando, se você gostar desse tipo de vídeo, deixa seu like, acione o sininho e se inscreva, porque no meu canal você vai ficar sempre muito bem informado e eu dou muitas dicas valiosas sobre o Japão, sobre coisas do Japão e sobre o idioma japonês também. E se você quiser falar comigo, vai lá no Instagram, mande um direct para mim, você vai gostar, vai gostar bastante do meu Instagram, porque lá eu também posto muita coisa sobre o dia a dia, ponho fotos, dicas e curiosidades sobre o Japão, tá? Então, bora para a notícia. A Coreia do Norte implodiu um prédio, tá? Um prédio intercoreano para negociações, significa que um prédio que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, eles usavam para fazer as suas reuniões, para decidir como ficam ali as tensões ou as coisas que eles precisavam resolver ali entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Olha, eu vou mostrar para vocês em primeira mão também o vídeo da implosão do prédio, tá? Mas antes disso, deixa eu contar para vocês de fato o que está acontecendo ali na fronteira, sobre o que, de que se trata essa nova tensão agora que fez a irmã do Kim Jong-un dar a ordem para implodir o prédio, tá? Olha, as tensões entre os dois lados têm aumentado recentemente. Pyongyang acusou o Seul de permitir que desertores norte-coreanos enviem balões carregados com panfletos criticando o líder norte-coreano Kim Jong-un. As Forças Armadas Norte-coreanas dizem que reimplantarão as unidades em duas áreas onde os projetos inter-coreanos estão localizados. Ele também alertou que realizará vários exercícios perto da linha de demarcação militar entre as duas Coreias. Essa linha é onde fica o famoso Paralelo 38, tá? Que é a área desmilitarizada, que tanto as duas, né? Tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte usam para fazer negociações. Então é uma área desmilitarizada, uma faixa ali no Paralelo 38 que é usado para isso, para negociações e também para dividir as duas Coreias, tá? Em um comunicado divulgado na quarta-feira, o Estado-Maior-General do Exército Popular Coreano disse que as unidades serão implantadas na área turística do Monte Kunggang, no sudeste do país e na zona industrial de Kaesong, também no sudeste do país. As áreas estão localizadas na Coreia do Norte, mas existem algumas instalações comerciais sul-coreanas localizadas em cada região. Quer dizer que a Coreia do Sul, nessas duas regiões, a Coreia do Sul tem instalações industriais que são usadas para negociar, para fazer produtos para vender para a Coreia do Norte, tá? A declaração da equipe geral veio um dia depois da Coreia do Norte ter explodido um escritório de ligação intercoreana em Kaesong, como vocês observam no vídeo, tá? No sábado, a irmã de Kim Jong-un, Ki Yong-jong, que é uma autoridade do partido no poder, disse que pode dar à equipe geral do exército o direito de tomar a próxima ação. A mídia estatal norte-coreana informou na quarta-feira que o escritório do presidente sul-coreano ofereceu na segunda-feira o envio do diretor de segurança nacional, como enviado do presidente Moon Jae-in. Em uma declaração separada, divulgada no mesmo dia, Ki Yong-jong criticou Moon. Ela disse que ele deveria pedir desculpas, fazer algumas buscas na sua alma e se comprometer a impedir novas reincidências. Pessoal, essa é a notícia que eu queria trazer para vocês, tá? Espero que todos vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri